O acidente foi neste cruzamento que fica no setor Marista, na Rua 9, com a Avenida D. Envolveu dois carros. Um dos veículos ainda está aqui e com uma lateral completamente destruída. As primeiras informações são que dentro daquele carro estavam três pessoas, uma mulher e dois homens. Eles foram socorridos e levados para o Hospital de Urgências aqui na capital. Pelo asfalto, aqui neste cruzamento, tem muito destroço, estilhaço de vidro e possivelmente o impacto aconteceu bem no meio do cruzamento. Nós temos aqui a polícia militar que fez o isolamento, os bombeiros fizeram o resgate, inclusive acompanharam também e seguiram para o Hospital de Urgências para saber o estado de saúde, como eles estavam. Nós conversamos com alguns bombeiros antes deles saírem daqui e a informação foi de que alguns estavam muito machucados, mas conscientes. Agora, o outro veículo, ele fugiu. Ele não ficou aqui no local, mas deixou algo para trás, a placa e um pedaço ali da carenagem, que está ali próximo a um poste, que fica às margens desta avenida. Nós já temos a verificação que trata-se de um Corolla, um carro que não ficou no local e nós também não temos a identificação e nem a polícia. Eles vão agora contar com as imagens do circuito de segurança, porque aqui é um local que tem muitas lojas, muitos comércios. E bem em frente, ao lado do cruzamento onde aconteceu este acidente na madrugada, tem esta câmera que poderá ajudar a polícia a entender o que aconteceu e quem foi que avançou aquele sinal. Agora ele está fechado e ficam apenas as marcas e as investigações que começam a partir daqui.